Olá, olá família, olá papai, mamãe, oi pra você que está cuidando das nossas crianças hoje eu vim aqui trazer uma experiência pra vocês, a experiência da beterraba hoje eu preparei a beterraba ralada, no qual você pode ralar no seu ralador se você estiver em casa, você vai colocar em um recipiente não precisa necessariamente ser um recipiente igual a esse, claro que não coloca no que você tem dentro da sua casa eu preparei a ralada, preparei em rodelas, também preparei uma cozida e aqui tem um recipiente com a água da beterraba cozida por que eu preparei a cozida? Porque geralmente, nossos bebês e crianças eles costumam colocar tudo na boca e eu tenho certeza que quando você, papai, mamãe, colocar isso em algum cantinho da sua casa, na sala o que é que nossos bebês e crianças costumam fazer? colocar na boca sentir o gosto sentir a textura essa experiência geralmente mexe com a coordenação motora o tato eles costumam interagir com tudo que você coloca pra eles então mamãe você que está cuidando dos nossos bebês faça essa experiência na sua casinha naquele cantinho que você costuma deixar nossos bebês e crianças e eu peço um favor registre este momento tire foto e envie eu vou agradecer muito e agradeço pela atenção de cada um eu vou agradecer e aí eu vou agradecer Obrigado.